E a Kay vira o olho, revira o olho, porque ela não gostou, o Gustavo vai levar quem ele quiser, quem ele se sente bem, então ela mandou respirar, respira, porque o Nicasso está querendo, tipo o que mandar na liderança deles, mas eles já estão espertos, mas também eles disseram que não fica sem o Fred Nicasso, o Fred Nicasso tem umas ideias maneiras, bacanas, então ele é muito fundamental para o grupo, por isso que ele disse para o César Black que ele tinha que levar o César Nicasso, porque ele ajuda muito o grupo, então o grupo ia virar de cabeça para baixo, mas às vezes ele tem essas ideias aí, que eles não concordam, mas é super normal, só eles falam que não, e agora eles gostam muito do Fred, do outro também, e a Kay sempre que pode ela fala na cara, igual ela falou na cara do Fred Nicasso, que não, que ela queria, que queria ir junto.